Eu pedi para que você trouxesse hoje um pouquinho de sal e junto com esse punhado de sal, o seu nome e o nome dos familiares mais problemáticos. As pessoas que estiverem ou estão em casa, é só colocar um pouquinho de sal aí, numa xícara, num copo, e deixar o papelzinho com o nome do familiar dentro. Daqui a pouco você vai entender para que isso ou por que disso. Alguns, essa semana, por ter deixado o nome dentro do sal, passou a ter sabor. Passou a ter sabor. Aquela senhora que eu coloquei sexta-feira, manifestada com o Espírito, o diabo manifestado, que eu coloquei na reunião da noite, ela tinha vindo na reunião de manhã, na sexta, e eu coloquei para você a lista, demônio falando, a lista dos problemas que as pessoas começam a achar ou pensam que é normal, que é natural, mas é ele que coloca. E aí ele foi dando nome, vício, depressão, diabetes e outros problemas. Mas, ela, na sexta-feira passada, ela estava com o seu casamento destruído, ela disse, todo dia, era briga até sexta-feira passada. Era o marido xingando, uma palavra já estourava, uma guerra dentro de casa, um inferno dentro de casa. Vida financeira estagnada, travada, amarrada. Ela trabalha com vidraçaria, tudo travado. Ela veio hoje pela manhã. Ela disse, o meu marido, nesses sete dias, virou um doce. Me trata como uma rainha. É amor para lá, amor para cá. Ela disse, mudou a cabeça do homem, transformou o homem. Ela disse, essa semana, para quem não estava vendendo nada, para quem estava tudo travado, ela conseguiu pagar 20 mil reais essa semana. Quase resolveu o problema todo das dívidas. As portas abriram. A filha que tinha hemorragia foi fazer o exame no médico, não tem mais nada. Em sete dias, de uma manifestação do poder de Deus, de libertá-la daquele espírito, daquela opressão, daquele mal, arrancou o diabo, arrancou o causador do sofrimento, entrou a paz. Entrou a felicidade, a paz na família, a saúde, a prosperidade. À medida que ela está obedecendo, que ela permanece, ou permanecer obedecendo, coisas novas e maiores vão acontecer. Ela disse, meu marido até veio domingo comigo na igreja. Hoje ele falou para mim, leva o dízimo, hein? Leva o seu voto com Deus, hein? Mas quem muda mente e coração a não ser o poder da fé? Você vai falar, Deus muda mente e coração. Mas por que não muda mente e coração de todo mundo? Ele vai mudar mente e coração daquele que usa a fé, daquele que manifesta a fé? Você pode estar acompanhando essa reunião agora com a sua vida ao avesso. Você pode estar agora, nesse momento, com dores, desenganado pela medicina. Você pode estar nesse momento com a sua vida de ponta cabeça. Mas se você se entregar, se render, se você hoje mergulhar na obediência a Deus, você não termina esse culto do mesmo jeito que você começou. Não importa como você está começando esse culto. O que importa é que você vai terminar esse culto diferente. Com o poder de Deus operando em você. Tem um versículo em Isaías que diz que a vossa aliança com a morte será anulada. A vossa, Isaías 28, 18. E a vossa aliança com a morte será ou se anulará. E o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Preste atenção nesse versículo. Se tem um vínculo entre você e a morte, se tem um vínculo, um acordo entre você e o passado, e o inferno, e o problema espiritual, hoje será anulado. Quantas pessoas que ela não procurou ter aliança com a morte, com o inferno. Ela não quis fazer pacto com o diabo. Ela não quis fazer uma aliança com o diabo. Mas, de alguma maneira, o inferno entrou na sua vida, a morte entrou na sua vida, a maldição entrou na sua vida, de alguma maneira a maldição chegou até a sua vida, sem que você quisesse. Porque ninguém procura a morte. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer gemer. Ninguém quer padecer. Mas, de alguma maneira, de alguma maneira, preste atenção aqui, o mal se encostou em você. O mal chegou até você, ou por uma praga, ou uma inveja, ou uma maldição que veio dos seus antepassados. O que ela está sentindo, senhora? Ela vai aonde? Tá bom, mas procura prestar atenção aqui na reunião para ela ser abençoada, hein? Pode ir no banheiro. Mas você vê que até agora você teve tempo para ir no banheiro. Começou a reunião da vontade de ir no banheiro. Por que será? Tem algum problema, hein? Procura parar e prestar atenção. Agora é a hora de você prestar atenção para você ser beneficiado. Se tem um vínculo com o mal vindo de antepassados, se tem um problema antigo, você sempre me ouviu falar, se tem problema antigo, tem demônio. Se tem uma área da sua vida que até hoje não mudou, tem demônio. E não importa tempo de igreja. Não importa se você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, se você é crente, se você é evangélico há mil anos, não. Tem problema antigo, tem problema antigo, tem problema crônico, tem demônio. Então, se tem um vínculo com o passado, se tem uma aliança com a morte, com o inferno, hoje será anulado. Mas quando que vai ser anulado? Eu digo hoje, porque se hoje você fizer uma aliança com Deus, qualquer aliança com a morte será quebrada. Se eu faço hoje uma aliança com Deus, um pacto com Deus, qualquer pacto com o inferno será anulado. Ainda que você um dia, servindo os Espíritos, fez um pacto com o diabo. Como quebrar isso? Só tem um jeito, tem que ter um pacto com Deus que é infinitamente maior e superior a qualquer outra força, a qualquer outra energia. Só tem um jeito de quebrar aliança com o sofrimento, tendo aliança com Deus. E para ter uma aliança com Deus, abre o seu entendimento, abre os seus olhos espirituais e entenda que para ter uma aliança com Deus, não basta frequentar a igreja. Para ter uma aliança de sal, abra aqui a imagem para mim, para ter uma aliança de sal, como nós temos falado às sextas-feiras, não é simplesmente frequentar a igreja. aliança de sal no passado é porque o sal não tinha prazo de validade. Uma aliança com Deus não pode ter prazo de validade, é perpétua. Se eu me entrego a Deus, se eu assumo Jesus como meu Senhor, isso tem que ser perpétuo. Não tem que ter prazo de validade. Eu tenho que ter consciência de que uma aliança com Deus é que vai me guardar, me proteger, me blindar, me abençoar, me socorrer, me salvar. Então só uma pessoa desprovida de inteligência não vai fazer uma aliança com Deus, que é o único que pode trazer para a sua vida a paz, a alegria, a felicidade em todos os âmbitos, em todos os aspectos. E o diabo sabendo disso, o que ele puder fazer para você não ter uma aliança com Deus, ele vai fazer. O que o diabo puder sugerir para você não ter uma aliança com Deus, ele vai tentar. Ele vai, de alguma maneira, trabalhar para você continuar duvidando da palavra de Deus, para você ter malícia com respeito a dízimo e oferta. O diabo vai trabalhar pesado para você duvidar das promessas que estão contidas na palavra de Deus. E aí, eu estava meditando no livro de João, capítulo 11, do livro de João, que o começo do livro de João 11, todos nós conhecemos a história, a passagem da ressurreição de Lázaro. Você lembra dessa passagem? A maioria sabe, já ouviu falar? Mas o início da passagem que chama a atenção. Por que o início da passagem chama a atenção? Primeiro, para um detalhe que você vai entender aqui. Naquela época, não tinha papel como hoje. Os chineses ainda não tinham inventado o papel. E eu acho que nem pergaminho, se eu não me engano, ainda não tinha, que era couro de cabra para escrever com tinta. Era um papiro que só era fabricado no Egito. Só um país fabricava. E era caríssimo. Tinha que ir entalhando lá na pedra. Então, não era para escrever. Não era tão fácil. Não era tão rápido. Não era barato. Não era barato um metro. Se eu não me engano, nos dias atuais, era três mil dólares para escrever. Só o livro de Lucas foi gasto 300 metros de papiro, quase um milhão de dólares, só para escrever o livro de Lucas. E quem financiou foi Teófilo, o amigo de Lucas. Naquela época, já tinham pessoas que financiavam a obra de Deus. Então, ninguém ia escrever uma coisa que fosse irrelevante. Ninguém ia escrever algo que não tivesse importância. era colocado ali algo que realmente fosse valer a pena. E aí João começa dizendo assim, estava, porém, enfermo, um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã, Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E aí vai contar agora uma história que não tem nada a ver com a oferta, com a atitude de Maria de ter derramado um perfume aos pés de Jesus e enxugado com os seus cabelos. Agora vai contar, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava. Preste atenção porque eu disse que durante a pregação milagres vão acontecer. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e tornas para lá. Respondeu Jesus, não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo? Mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz? Assim falou e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Preste atenção que a Bíblia faz questão de dizer que essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é aquela que derramou o perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Quando que começa a amizade de Jesus com Lázaro, com Marta e com Maria? Quando começou a amizade? primeiro que amigo você pode contar nos dedos de uma mão e olha lá. É muito difícil. Colega, companheiro e etc. É uma coisa. Amigo você conta nos dedos de uma mão e olha lá. Você vai lembrar que tem uma passagem na Bíblia lá em Lucas se eu não me engano 7, 36 por aí diz que Jesus estava na casa de um fariseu sentado à mesa e aí veio uma mulher pecadora que quebrou um vaso de alabastro nos pés de Jesus e chorando derramando as suas lágrimas nos pés de Jesus ela quebra aquele vaso de perfume que era valioso aquele perfume e ela enxuga os pés com os cabelos e o fariseu na mesa ele pensa assim se ele fosse realmente o Messias se ele fosse realmente Deus ele saberia que essa mulher é pecadora é prostituta ele saberia que essa mulher não era digna nem de tocar num ser humano comum quanto mais num que se diz de Deus e Jesus que conhece todos os pensamentos Jesus disse assim eu entrei na tua casa você não me deu o ósculo santo que o judeu tem aquele costume de dar um beijo de receber quando ele recebe alguém a tradição é o o mentor da casa lava os pés de quem está chegando unge a cabeça de quem está chegando com óleo e dá o ósculo santo que é o beijo no rosto e aí Jesus falou quando eu entrei na tua casa você não me ungiu a cabeça você não lavou os meus pés não me deu o ósculo santo e essa mulher que vocês dizem ser pecadora ela se derramou nos meus pés e aí Jesus ensina o seguinte se você tiver se o credor tem duas pessoas que devem a ele uma deve 500 e outra deve 50 e ele perdoar as duas da dívida qual que vai amá-lo mais e o fariseu disse aquele que muito devia que muito foi perdoado é o que vai amar ele vai amar mais e Jesus falou pois é a quem muito se perdoa também muito mais vai amar e aí ele vira pra ela e diz vai não peques mais e etc e tal os historiadores vão dizer ou alguns vão falar que essa mulher que não fala o nome pecadora prostituta que derrama o perfume pecadora prostituta mas é rica porque ela pega um perfume que era valioso nesse caso não diz quanto valia mas era um vaso de alabastro e a história diz que era valioso lá na frente nós vamos saber da irmã de Lázaro quebrando e derramando um perfume de 300 denários 300 dias de trabalho então nós calculamos mais ou menos o que é só pra você entender e aí você vai compreender onde nós vamos chegar daqui a pouco pra sua transformação e libertação aí essa mulher lá atrás que derramou esse perfume valioso alguns historiadores vão dizer que não é a Maria irmã de Lázaro porque a Maria irmã de Lázaro mora em Betânia mas qual é a prostituta que vive na prostituição na rua da sua casa na sua maioria ela vai até pra uma cidade distante ou país distante o bandido não rouba na favela que ele mora ele rouba na favela do outro sim ou não começa uma amizade Lázaro era muito rico muito rico você vai ver em outras passagens Jesus sempre na casa de Marta e Maria e Lázaro você vai ver Jesus tendo uma amizade com Marta com Maria e com Lázaro você vai ver em outras passagens Jesus tendo uma frequência maior na casa você vai lembrar aquela vez que ele estava na casa de Marta e Maria e Marta trabalhando Maria aos pés de Jesus porque aos pés de Jesus Maria aos pés de Jesus e aí Marta reclama e Jesus diz Marta Marta porque te preocupas com tantas coisas tua irmã escolheu a boa parte enfim pra resumir a história e aí você vai entender que que a mulher do perfume por isso que João diz essa Maria irmã de Lázaro é aquela eu estava no dia na casa do fariseu com Jesus jantando e ela entrou na casa quebrou lá um perfume se derramou se arrependeu dos seus pecados e Jesus disse vai a tua fé te salvou João está dizendo essa Maria aqui é aquela que derramou aquele perfume aquele dia mas agora Lázaro está enfermo e elas mandam um mensajeiro ir atrás de Jesus mas parem um minutinho como encontrar Jesus pessoal não tinha internet Gutenberg não tinha inventado ainda a a como chama a imprensa não não tinha os chineses não tinham inventado papel pra fazer cartaz procura-se Jesus colar no poste mas como encontrar Jesus não era tão fácil não tem gente que ia atrás de Jesus chegava lá em Naim vem cá eu fiquei sabendo que ele estava por aqui passou aqui ressuscitou o filho da viúva e vai ter sete meses atrás aí vou atrás de Jesus quando chegava em Cafarnaum ele já estava em outro lugar mas por que que o mensageiro vai exatamente onde ele se encontra porque o amigo sempre sabe onde você está o amigo sempre sabe onde te encontrar e quando o mensageiro chega pra Jesus e diz assim Lázaro tá enfermo Marta e Maria mandou eu vim aqui dar o recado pro senhor se apressar pro senhor ir lá e socorrer pro senhor ir lá e ajudar o teu amigo ei Jesus o teu amigo tá muito enfermo Marta e Maria mandou eu vim aqui falar e Jesus disse assim você é mensageiro de Marta e Maria sou então eu vou te promover hoje a partir de hoje você vai ser meu mensageiro então você vai levar uma mensagem pra ela então agora você diz pra elas que essa enfermidade não é pra morte essa enfermidade não é pra morte você entendeu o que você entendeu eu entendi Jesus que eu vou falar pra elas que essa enfermidade não é pra morte então pelo mesmo caminho que você veio trazendo a notícia que Lázaro tá muito doente tá muito enfermo você vai voltar levando a notícia que há doença que a enfermidade não é pra morte eu imagino esse mensageiro voltando voltando pra falar com Marta e Maria não era meia hora não não era coisa de trinta minutos e ali e volto não quando ele chega pra falar com Marta Marta Maria ah encontrei Jesus ô Marta eu encontrei Jesus Maria eu encontrei Jesus encontrou encontrei e ele falou o que? ele falou que essa enfermidade do patrão Lázaro não é pra morte Jesus falou isso falou e falou que vai vir aqui falou falou eu imagino Marta e Maria falando assim pra ele assim tu é um mentiroso você encontrou Jesus e Jesus falou que não é pra morte falou você é mentiroso por que Marta? por que Maria? porque a gente acabou de vir do enterro a gente acabou de enterrar Lázaro como que Jesus ia falar que a doença não era pra morte se a gente acabou de enterrar Lázaro e enterrava numa gruta colocava o corpo dentro da gruta você vai lembrar da gruta que colocaram o corpo de Jesus a de Lázaro semelhante imagina a cabeça desse empregado desse mensageiro mas mas Jesus falou que não era pra morte e eu chego aqui elas enterraram morreu e Jesus podia ter dado uma palavra como ele deu pro centurião o centurião falou meu criado tá muito doente ele tá quase morrendo e Jesus falou assim pra ele eu vou na tua casa e o centurião falou não precisa uma palavra resolve e Jesus disse vai que ele tá curado e na hora com uma palavra ele foi curado não precisou nem Jesus ir lá Jesus era amigo de Lázaro caramba Jesus podia falar pro mensageiro agora nesse instante ele tá curado lá sou amigo dele amigo é pra essas coisas ele podia ter sido curado na hora mas o mensageiro chega e diz Marta e Maria diz a gente acabou de enterrar eu imagino esse mensageiro entrando em parafuso será que é Jesus mesmo? porque Jesus falou que era a doença não era pra morte e eu chego aqui enterraram a Bíblia vai falar que Jesus se demorou dois dias de propósito que amigo é esse? ei que amigo é esse? que nem no enterro foi agora pensa comigo você vizinha de Marta e Maria e Lázaro pensa direto Jesus tá na tua casa direto Jesus tá comendo na tua casa você pegou um perfume você derramou uma oferta valiosa aos pés de Jesus e Jesus agora tá sempre na tua casa você imagina a vizinha os vizinhos falando pra Marta e Maria que amigo hein? amigo da onça esse Jesus hein? que vocês davam comida vocês davam moradia vocês davam pra ele pernoite vocês davam sustento vocês davam apoio mas na hora que Lázaro ficou doente ele nem veio fazer nada ele nem veio curar o amigo e nem no enterro ele apareceu eu imagino a guerra eu imagino a luta que elas enfrentaram dos amigos da onça a mesma coisa acontece com você pessoas de dentro da tua casa pessoas que estão no teu convívio bastou uma vírgula acontecer bastou um probleminha acontecer elas dizem assim cadê o teu Deus? cadê a tua igreja? cadê a tua fé? o que adiantou dizimar? o que adiantou ofertar? o que adiantou você fazer voto? o que adiantou você fazer propósito? o que adiantou você deixou de comer de pagar de comprar pra levar? o seu dízimo a sua oferta cadê o teu Deus? cadê? 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 eu imagino essas duas enfrentando além da morte do irmão agora uma luta um turbilhão na sua mente um inferno na sua mente e pessoas falando que amigo é esse hein? cadê o seu Deus? cadê a sua fé quantos de nós que enfrentamos isso? que as vezes a pessoa que está do teu lado não fala mas o olhar dela diz isso as vezes a pessoa que você convive ela não fala na cara as vezes mas as vezes fala mas não fala na cara mas você sabe que ela está julgando você sabe que bastou um problema bastou uma situação adversa bastou acontecer algo contrário que você imaginava pensava vem aquele bombardeio e o seu dízimo e sua oferta e a sua ida à igreja e a sua fidelidade cadê que o seu pastor não veio não ligou o bispo não apareceu cadê que Jesus não te socorreu cadê e agora a Bíblia vai dizer que Jesus vai chegando na aldeia eu imagino o mensageiro lá na porta da cidade olhando ele falou que ia vir ele falou que não era para a morte aquela doença eu tenho que ficar aqui esperando ele falou que ia vir não é possível e quando ele vê Jesus chegando na entrada da cidade a Bíblia diz que Jesus para na entrada da aldeia Jesus não entra na aldeia no bairro ele corre Marta Marta eu não falei que ele vinha ele está lá na porta da cidade está lá na porta da aldeia Marta vai correndo não espera ele chegar em casa ele sabe onde é o endereço ele conhece a casa do amigo Marta vai correndo e diz para ele senhor se o senhor estivesse aqui o meu irmão não tinha morrido aí Jesus diz assim Marta eu não falei se você crer você vai ver a glória de Deus Marta cadê tua irmã Marta Maria vai lá chamar Maria Jesus fica parado ela vai chamar Maria Jesus Maria vem e Maria fala a mesma coisa senhor se o senhor estivesse aqui meu irmão não tinha morrido e Jesus disse eu Maria eu não falei que essa doença não era para a morte era para a vida pois é mas ele já está morto ele está enterrado onde que é o túmulo dele Maria vamos lá me leva lá e você imagina os vizinhos você imagina os curiosos porque Lázaro porque Lázaro era rico Lázaro era bem quisto Lázaro era conhecido as pessoas gostavam de Lázaro Lázaro tinha funcionários Lázaro era conhecido naquele naquela aldeia de Betânia e aí Jesus vai para o túmulo agora junto com Marta e Maria Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e Jesus diz assim tirai a pedra a pedra fechava a boca da da tumba da gruta aí Marta vai dizer assim senhor cheira mal porque já é de quatro dias por que que ela disse isso porque num enterro judaico colocava-se o morto na tumba no terceiro dia alguém mais chegado dele da família da casa entrava na tumba com perfume derramava o último perfume e acabou o assunto acabou o luto isso acontecia no terceiro dia você vai lembrar que Jesus morreu na sexta no domingo no terceiro dia as mulheres foram no túmulo com perfume só que ele já não estava mais lá Marta está dizendo assim senhor eu entrei aí ontem e quando eu entrei aí ontem já estava cheirando mal decomposição podre não dá não para tirar a pedra não hoje já é de quatro dias ei preste atenção agora no que Deus preparou para você aqui nessa reunião tem áreas da sua vida que morreu o seu sonho tem situações que você nem estava mais orando e lutando por ela porque já tinha na sua cabeça encerrado o assunto tem pessoas aqui que no que diz respeito a felicidade no amor felicidade na família felicidade na vida amorosa no casamento na vida sentimental ela por si só já tinha até desistido pelas suas muitas decepções pelo fato de sentimentalmente você ter sido tão machucada machucado sentimentalmente você já sofreu tanto já gemeu tanto parece que o sonho de ser feliz acabou morreu o seu casamento morreu o marido foi embora a esposa foi embora acabou o seu filho espiritualmente falando morreu para o vício morreu porque o vício acabou com ele ele está vivendo as traças ele está vivendo as mínguas tem pessoas que pelo diagnóstico que o médico deu ela está vegetando e só está esperando vir a óbito tem pessoas que estão vivendo situações tem áreas da sua vida que você nem quer tocar no assunto porque cheira mal tem áreas da sua vida que você não quer lembrar porque está cheirando mal está podre tem áreas da sua vida que você está gemendo que você está vivendo um inferno uma vergonha uma humilhação cheira mal já é de quatro dias tem situações na sua vida que parece ser irreversível eu quero falar com você preste atenção que hoje você está vivendo uma situação tão desesperadora que perdeu até a vontade de viver o homem morre não é quando a morte chega é quando ele para de sonhar a pessoa ela morre não é quando a morte chega é quando ele deixa de sonhar parou de sonhar ele já está morto ele não morre quando o coração para de bater no peito ele morre quando ele para de sonhar e Deus está preparando agora esse tratamento essa limpeza espiritual para você entender que aquilo que está morto aquilo que está podre aquilo que aparentemente não tem mais solução saída não tem mais como reverter não tem como mais mudar se Jesus chegar se Jesus chegar se você trouxer Jesus para o seu problema ao invés de levar o seu problema para ele mas se você trouxer Jesus para a sua vida aquilo que parece morto aquilo que parece que não tem mais saída solução vai reviver como não se preocupa porque quem faz o milagre é ele como que um corpo em decomposição como que o corpo que já está inchado que já explodiu alguns órgãos vai voltar a oxigenar vai voltar a bater um coração ali dentro como que vai voltar a reviver não interessa é com Deus como que vai mudar como que vai transformar como que vai libertar não interessa é com Deus você tem que se preocupar como eu tenho que fazer como eu tenho que me entregar como eu tenho que crer parece que eu vejo Marta e Maria falando pra Jesus o seguinte o meu irmão morreu mas a minha fé não morreu ele morreu mas eu ainda sei Maria falou pra Jesus eu sei que o que o senhor pedia ao pai o pai dá o meu irmão morreu mas a minha fé não morreu não eu sei que o que o senhor pede a Deus ele dá o meu irmão morreu as pessoas estão criticando as pessoas estão me apedrejando mas a minha fé não morreu e aí Jesus disse tirai a pedra mas cheira mal tira a pedra e quando tiram a pedra e a pedra é você que tem que tirar porque a pedra é a dúvida a pedra é a razão a pedra que está impedindo Deus de operar um milagre é o seu achismo a pedra que está impedindo Jesus de operar o sobrenatural são as suas desculpas ou Jesus não sabia que cheirava mal ou Jesus não sabia que era de quatro dias ou Jesus não sabia como estava aquele corpo claro que sabia ele não sabe como está a sua situação ele não sabe como está a sua vida claro que sabe por que que ele demorou o bispo por que que ele demorou por que ele demorou eu não sei mas eu sei que quando ele demora é pra gente manter a nossa fé eu sei que quando ele demora é pra gente manter a nossa confiança e tem muitos que quando Jesus demorou um pouquinho de propósito ele não manteve a sua confiança ele não manteve a sua fé ele não se manteve confiante porque ele se deixou levar pelo que os vizinhos falavam ele se deixou levar pelo que os outros falavam mas ele não manteve fidelidade com Deus ele não manteve obediência com Deus e aí Jesus disse Lázaro eu imagino ecoando a voz lá dentro daquela gruta Lázaro 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 vem pra fora ei na cruz ladrão do lado de Jesus Jesus falou pra ele ainda hoje ainda hoje você vai estar comigo no paraíso eu imagino Lázaro lá no paraíso quatro dias tirando onda feliz da vida puxa vida isso que é vida isso que é vida de repente uma voz ecoa no céu Lázaro 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 vem pra fora e o anjo lá fala meu chapa só vem passar um final de semana teu amigo chegou teu amigo tá te chamando teu amigo chequei tem amigo tá vendo tem hora que o amigo chega poxa vida poxa vida eu imagino Lázaro voltando falando com Jesus poxa tava tão bom lá mas eu imagino Jesus falou tua irmã disse que se eu fosse teu amigo você não tava morto se eu fosse teu amigo eu faria alguma coisa amigo é pra essas coisas né mas eu queria ficar lá no paraíso pois é amigo é amigo meu chapa vem pra cá Lázaro vem pra fora ele tem que aquele corpo na hora Deus teve que restaurar tudo entra Lázaro e a Bíblia vai dizer que ele vai sair agora ei nesse momento Jesus tá reconstruindo restituindo restaurando nesse momento Jesus tá transformando a sua vida nesse momento aqui preste atenção Jesus tá reconstruindo tudo que tava podre tudo que tava destruído tudo Lázaro vem pra fora sabe o que que acontece lê depois a Bíblia vai dizer que ele sai com as mãos amarradas atadas os pés atados e um lenço na cabeça ele vai sair assim ó só ouvindo a voz Lázaro Lázaro vem pra fora só seguindo a voz quem que pra ser enterrado amarram as mãos e os pés não era no Egito pra mumificar pra botar a pessoa toda enfaixada quando Jesus foi colocado no túmulo no túmulo tinha um lençol que cobria mas não as mãos amarradas atadas sabe o que que o historiador diz José que Lázaro quando tava sentindo que a morte tava chegando e o amigo não vinha Jesus não chegava Lázaro falou pra Marta e Maria amarra as minhas mãos eu tô morrendo eu tô morrendo e cada um tem um sonho quando morre tem gente que tem um sonho ele diz assim ó quando eu morrer bota no meu caixão a bandeira do atlético me enterra com a bandeira do atlético aí enterra o atlético junto não é? cada um tem um sonho Lázaro falou eu tô morrendo amarra as minhas mãos e os meus pés mas que isso? amarra eu quero ser enterrado assim mas por que? amarra deixa eu falar uma coisinha pra você se tem uma coisa que deixa Deus louco que deixa Deus doido é ver um filho dele de mãos atadas e pés atados se tem uma coisa que faz Deus sair do trono e vir é ver o filho dele de mãos e pés amarrados Deus endóida Paulo e Silas tomou uma surra em praça pública Deus não fez nada mas surra 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 Deus não fez nada pegaram Paulo e Silas colocaram dentro de uma prisão amarraram os pés e as mãos Deus mandou um terremoto que acabou com a prisão sacudiu os alicerces da prisão e quebrou as correntes e as amarras que prendia Paulo tudo aquilo que está te amarrando tudo aquilo que está te atando tudo aquilo que está te segurando vai ser hoje despedaçado essas amarras hoje Deus vai despedaçar esse jugo do inferno aliança com a morte será anulada será quebrada Sadraque, Mesaque, Abidinego o rei mandou amarrar os três juntos amarrou os três juntos e jogou na fornalha Deus desceu o quarto homem desceu e livrou eles se tem uma coisa que deixa Deus louco é ver o filho dele de mãos e pés atados e mesmo de pés e mãos atados está agora Lázaro só seguindo a voz ó de pouquinho devagarinho mas está saindo do túmulo você ei de mãos e pés atados você já chegou onde chegou só ouvindo a voz imagina agora ele tirando as amarras imagina agora ele quebrando as algemas do mal e a sua vida vai andar como nunca andou você vai correr como você nunca correu espiritualmente falando para a vitória aí Jesus disse tira tira as amarras tira e deixa ele ir ressuscitou e Jesus agora vai ressuscitar a sua vida mas agora vamos voltar lá atrás onde começou a amizade onde começou a aliança onde começou o vínculo de Jesus com a família de Lázaro o perfume e porque que João faz questão de dizer essa Maria que o irmão está enfermo é aquela que derramou o perfume no dia que ela derramou o perfume parecia que não teve nenhuma resposta parecia que não teve nenhum resultado mas aquele perfume aquele sacrifício aquela oferta fez chegar agora a glória de Deus numa hora num momento que alguém achava que não tinha mais jeito numa situação que alguém esperava que não tinha mais saída que não tinha mais solução agora está o momento que o Satanás vai pular agora agora está a hora que o diabo vai sair da tua vida agora que a maldição vai ser quebrada agora agora está o momento que Jesus vai ressuscitar o que está morto preste atenção o poder do milagre da ressurreição depende da sua oferta de sacrifício depende da sua entrega 100% nos pés de Jesus onde Lázaro estava estava enterrado tinha outros difuntos se Jesus falasse defunto ia vir todo mundo Jesus chamou pelo nome porque o sobrenatural o milagre é para quem crê é para quem age a fé o milagre o sobrenatural é para quem honra a Deus ele chamou pelo nome ele não chamou todos os difuntos ele está chamando pelo nome um difunto ouviu a voz de Jesus um morto ouviu a voz de Jesus e às vezes você não ouve principalmente quando chama para o altar quando chama você para você pegar o seu perfume para você pegar o seu azeite como eu preguei outro dia de Jacó para você pegar o seu sustento ou aquilo que seria hoje financeiramente falando a sua garantia o seu sustento e você derramar no altar você derramar nos pés de Jesus às vezes você despreza hoje quando Deus te toca para você pegar o teu perfume a tua oferta o teu sangue e derramar no altar porque de repente hoje você não está precisando tanto de um milagre porque de repente hoje você não está necessitando tanto de um milagre mas ele está te chamando hoje para você derramar o seu perfume porque ele já sabe o que virá lá na frente ele está chamando você para se derramar não só a oferta não só o dízimo mas a sua vida a sua confiança a sua fé porque ele sabe o que virá lá na frente tem gente agora que a sua situação exige que você pegue o teu perfume a tua oferta aquilo que financeiramente falando é tudo que você tem não resolve o teu problema mas é tudo que para um é mil reais para outro é cem reais para outro é dez mil para outro é dez reais mas é tudo com a sua vida no altar que ele vai agora ressuscitar o que está morto ele vai agora tirar as algemas as amarras que impediam você de chegar onde você tinha que chegar mas também tem gente agora que ele está tocando está sentindo uma vontade de pegar o que você tem que não resolve o problema mas é o que você tem é o seu tudo é o chão dos pés e colocar no altar porque Deus também está vendo lá na frente e amanhã lá na frente essa oferta de hoje vai te livrar lá na frente essa oferta de hoje vai clamar lá na frente essa oferta de hoje vai salvá-la lá na frente e muitos infelizmente desprezam só para a gente finalizar e determinar agora o milagre se você for para o capítulo 12 o título de Jesus ungido em Betânia agora vai falar no capítulo 12 assim foi pois Jesus seis dias antes da páscoa a Betânia onde estava Lázaro o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos olha Jesus na casa de Lázaro de novo olha Jesus fizeram-lhe pois ali uma ceia e Marta servia a Lázaro e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele então olha ela aí Maria tomando um arratel de um guento de nardo puro de muito preço ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos você lembra? e encheu-se a casa do cheiro do um guento então um dos seus discípulos quem? Judas sempre vai aparecer um Judas no nosso caminho sempre vai por mim Judas Iscariotes filhos de Simão o que havia de traí-lo disse por que não se vendeu este um guento por trezentos dinheiros numa outra versão de denários ou seja trezentos dias de trabalho e não se deu aos pobres? ora ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres mas porque era o que? era o que? ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava disse pois Jesus deixai-a para o dia da minha sepultura guardou isto porque os pobres sempre tendes convosco mas a mim nem sempre me tendes e a muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus mas também para ver quem? para ver a Lázaro a quem ressuscitaram dentre os mortos ei quando ela derramou agora o outro perfume que valia 300 dias de trabalho Judas apareceu na hora Judas na hora disse assim ei que desperdício poderia ter vendido esse perfume por 300 dias de trabalho e ter dado aos pobres aí a Bíblia diz que ele falou isso não porque ele tinha amor pelos pobres porque ele era ladrão estava de olho no dinheiro quando você vê alguém criticando diz-me oferta é ladrão é Judas pode escrever bispo escreva você viu alguém criticando diz-me oferta e até sugerindo que poderia ajudar os pobres comprar cesta básica poderia ajudar com caridade ele não tem amor nenhum pelos pobres é Judas escariote o Judas sempre vai ficar contrariado com dízimo e oferta e quem mais fica contrariado quando fala de dízimo e oferta satanás quem fica louco quem manifesta quem fica nervoso irritado quando ouve falar de dízimo e de oferta satanás outra sexta-feira aqui você estava aqui na hora da oferta a gente orou antes e libertou e queima daqui e queima dali todo mal sai na hora da oferta eu falei tem pessoas aqui hoje que vão fazer uma oferta de mil reais para cima o menor virá ser mil o mínimo uma nação forte é mil para cima quem vai vem aqui vem aqui aí na hora a mulher estava ali manifestou ali veio gritando satanás manifestado até aqui na ponta do altar o diabo manifestado não manifestou na oração forte não manifestou a reunião inteira mas foi ela decidir que ia dar mil manifestou aí aqui no altar aqui na ponta do altar você estava aqui ela falou eu ia dar trezentos reais mas na hora eu falei quer saber eu vou dar mil quando ela pensou em dar mil manifestou por que hein por que que o diabo está tão incomodado com o dízimo e oferta por que que você está ouvindo testemunhos de pessoas que eu falei assim faz um voto meu Deus eu faço um voto de ser dízimista no altar do hospital da alma já tem sinais e tem outras que ouvem eu falar isso aí vem igual Judas que é meu dinheiro ladrão só fala de dízimo só fala de oferta não fala de salvação só critica 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 e essa mesma pessoa que se acha teóloga que nunca leu a bíblia se a gente falar amanhã de salvação ela vai achar um problema também na pregação da salvação mas em suma o diabo sabe o poder de um voto o diabo sabe o poder da cruz sacrifício o poder do dízimo o poder do sangue no altar o diabo sabe e na hora que você decide vou derramar meu perfume vou com tudo vou ser fiel na hora o inferno cai por terra então agora na hora da oração agora você que tem um voto de ser dizimista no altar do hospital da alma ou vai fazer esse voto agora você vai falar do fundo da alma eu tenho um voto de ser dizimista no altar do hospital da alma eu faço um voto de ser dizimista no altar do hospital da alma pro inferno ouvir nessa hora as algemas vão cair nessa hora as amarras vão cair nessa hora a doença vai sair a dor vai sair a miséria vai sair nessa hora a maldição vai ser quebrada a aliança com a morte será anulada quebrada e depois eu vou levar você a repetir agora se for só da boca pra fora não vai acontecer nada mas se você crer que é Deus falando contigo pra você fazer se você crer Jesus falou você vai ver a glória aí você vai falar pro diabo ouvir eu vou hoje pegar o meu perfume e vou derramar no altar o meu perfume é a minha vida é a minha fé é a minha confiança e vai ser a sua oferta sua oferta é isso aí hoje eu atendi uma família aqui de manhã e a mãe com um tumor 17 dias internada saiu ontem o filho a mãe tava aqui e eu disse quanto que hoje é seu perfume tudo que você tem tudo tudo soma aí soma aí ah tem dois mil reais das duas uma ou você pega os dois mil pra enterrar ela ou você vai colocar no altar com a tua vida não é dinheiro por dinheiro com a tua vida mas esse tumor vai acabar agora essa dor vai sumir agora esse inferno vai sumir agora não eu vou fazer no altar bota a mão aqui no altar fez a oração procura agora apertou mexeu buscou aperta vambora cadê não tem mais pode fazer o exame que não vai dar mais nada é o poder do voto que quebra maldição agora sexta-feira a meia-noite nesse momento trabalhos estão sendo preparados pessoa não tem um ovo frito pra comer em casa mas ela tá dando bife acebolado pra uma entidade pro espírito e ela não faz isso uma vez na vida é toda sexta é toda semana toda semana e o diabo batendo nela ela tomando surra 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 e ela dá e ela não diz que tá sendo roubada mas quando é pro altar o diabo coloca na cabeça o pensamento de Judas o diabo diz que não precisa ei o satanás de Judas tá solto e ele cola no seu ouvido e diz não precisa não tem necessidade não é bem assim olha lá você tem conta pra pagar mas na hora que você diz eu vou o amigo Jesus chega você quer quebrar aliança com o passado com o sofrimento você quer hoje que as algemas caiam das suas mãos e a sua vida ande quem quer fica em pé no seu lugar se você quer quem tá em casa fica em pé também se você quer agora o milagre é agora preste atenção pensa agora mentaliza agora tudo que tá podre tudo que tá morto tudo que tá destruído tudo que parece não ter solução parece não ter saída parece não ter reversão pensa porque tudo isso vai restaurar agora vai restaurar casamento vai restaurar saúde vai restaurar financeiro vai restaurar a vida espiritual sentimental familiar vai restaurar se você agora decidir firmar uma aliança com Deus aliança de sal pra que aliança de sal não tem prazo de validade sal da sabor sabor eu pedi pra você pegar o sal e trazer hoje um pouco de sal com o nome você vai segurar um pouquinho do sal na mão com o nome quem tá em casa suja a mão coloca na palma da mão um pouco de sal com um papelzinho com o nome segura nas duas mãos assim o sal com o nome segura coloca na mão e segura não abra porque hoje tudo que não tinha sabor passará a ter sabor tudo o que não tinha vida passará a ter vida no nome de Jesus e preste atenção ou você obedece e muda de vida ou você não obedece e continua sofrendo bispo eu acho que isso aí de dízimo de oferta de dar sacrifício eu acho que é pra roubar meu dinheiro ei eu não tô pregando pra você eu tô pregando pra quem crê milagre é pra quem crê não é pra quem quer todo mundo quer mas o milagre é pra quem? crê amém e quem crê obedece quem crê vai aos pés de Jesus quem crê se derrama e o milagre acontece na hora é o que você vai ver agora tudo o que não tinha vida passará a ter vida agora e onde tiver demônio quando você mentalizar quando você falar eu tenho um voto de ser dizimista no altar do hospital da alma tem demônio que vai soprar que vai trabalhar pra você não conseguir pronunciar pronuncia repete meu Deus eu tenho um voto de ser dizimista no altar do hospital da alma você vai falar três vezes nessas três vezes preste atenção todas as amarras vão cair das mãos e dos pés a vida financeira não andava vai andar Deus vai dar uma direção trabalha com isso negocia isso fala com esse fala com aquele trabalha com esse produto faz isso que vai andar Deus deu a direção faça faça não fique em casa esperando cair do céu vai trabalhar Deus deu a direção vá ah mas eu já falei ele não quis eu já falei com ele ele desistiu de comprar ele desistiu de vender mas o que desistiu agora vai querer porque Deus agora quebra as algemas quebra as amarras no momento que você falar eu tenho esse voto de ser dizimista essas algemas vão cair e aquilo que prendia que não deixava você se entregar que não deixava você se converter se batizar nas águas ter vida reta com Deus vai cair por terra tudo que é do inferno vai cair por terra depois eu vou chamar você pra pegar o seu perfume você já sabe qual é enquanto eu estou pregando você já sabe qual é o Espírito Santo dá uma um gelinho assim na barriga e fala assim ei hum lembra desse valor aí que você disse que ia comprar isso pagar aquilo investir ali coloca nos meus pés enquanto eu estou pregando Jesus está falando assim pra você isso aí na tua mão não resolve muita coisa não porque se resolver isso tudo vai lá e resolva mas nos meus pés Jesus está dizendo tem o poder de ressuscitar até o que está podre levantar o morto amém levanta aí segura o sal assim ó quem não tem segura as mãos assim quem está sem sal vai na fé vai na fé segura as mãos assim fecha os olhos e do fundo da alma do fundo da alma você vai repetir comigo a primeira vez pro inferno ouvir quem está pela internet você vai fazer isso do fundo da sua alma e nesse momento o milagre vai acontecer as algemas cairão por terra as amarras cairão por terra a maldição a aliança ou vínculo com a morte com o além com o inferno vai ser quebrado então diga meu Deus Senhor Jesus eu tenho um voto de ser dizimista no altar do hospital da alma eu tenho um voto de ser dizimista no altar do hospital da alma eu tenho um voto de ser dizimista no altar do hospital da alma fecha os olhos não diga nada só pensa em tudo o que estava podre destruído em tudo o que estava de ruim na sua vida pensa que por conta do teu voto de ser dizimista no altar do hospital da alma agora as amarras a maldição as trevas agora as algemas do inferno as ataduras do inferno caem por terra agora o viciado só de pensar no vício vai sentir nojo náuseas a dor desaparece o tumor estoura o caroço some o câncer vai embora essa dor essa enfermidade essa praga essa mágoa esse ressentimento esse ódio essa depressão essa opressão esse inferno cai por terra agora os espíritos opressores perturbadores os espíritos que amargavam a vida dessa pessoa os espíritos que aprisionavam essa pessoa os espíritos que reinavam dá um grito de derrota e manifesta já dá um grito de derrota e sai aí ainda que ela esteja pela internet manifesta amarrado aí satanás fica de joelho aí e quem tá aí nessa casa não se espante que daqui a pouco Deus liberta os espíritos as amarras as maldições que estavam na sua vida há muito tempo problema antigo problema que vinha dos antepassados aliança com a morte a quebrada aliança com a lenha quebrada todo o mal cai por terra agora agora já espírito da incredulidade espírito da malícia era só falar de dízimo de oferta que essa pessoa manifestava o espírito de Judas de Judas manifesta já sai daí satanás larga essa família larga essa casa larga esse casamento solta solta essa família diabo solta esse sal que ela segura nas mãos pela fé representa fogo representa o poder de Deus esse sal representa a luz de Deus esse sal ele representa o sabor que vem do céu e todo mal cai por terra toda praga cai por terra toda maldição cai por terra os espíritos que dominaram essa pessoa até hoje os espíritos que reinaram até hoje os espíritos que prevaleceram em o nome de Jesus seja amarrado seja queimado 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 diga assim diabo maldição eu não te aceito eu não te aceito diga diabo pela minha fidelidade nesse altar do hospital da alma cai por terra cai por terra fecha os olhos ainda fecha os olhos agora que você já tem um voto de ser dizimista que daqui a pouco você vai pegar o valor que você não dizimou e vai dizimar daqui a pouco você vai pegar o seu dízimo suas primícias e vai devolver do fundo da alma agora você vai decidir apresentar a Deus hoje ainda nessa limpeza espiritual uma oferta de sacrifício hoje você vai apresentar o seu perfume hoje você vai pegar aquele valor financeiro que não resolve o seu problema mas é o seu sustento é o seu tudo é o seu sangue são as suas lágrimas que pra um eu repito é mil pra outro é cem reais pra outro é dez mil pra outro é dez reais mas é tudo mas na hora que você mentalizar e agora que você vai derramar nos pés de Jesus o inferno não resiste então do fundo da alma repita também meu Deus eu vou pegar o meu perfume a minha vida e vou derramar nos teus pés diga meu Deus eu vou pegar o meu perfume a minha vida e vou derramar nos teus pés eu vou derramar nos teus pés em nome de Jesus fecha os olhos fecha os olhos agora segura o sal na mão pensa no maior problema no familiar mais problemático pensa em tudo que estava podre tudo que estava morto tudo o que você já tinha ter desistido de lutar pensa nos maiores problemas que agora o meu Deus vai ressuscitar eu vou repetir a frase de Jesus dizendo Lázaro vem pra fora e quando eu falar essa palavra Jesus no mundo espiritual vai falar o teu nome Jesus no mundo espiritual vai pronunciar o teu nome e tudo que é teu vai vir pras tuas mãos restituição restauração salvação prosperidade saúde cura em todas as áreas nesse momento a voz de Deus vai ecoar e tudo o que o inferno tinha destruído Deus vai reconstruir fecha os olhos pensa nos maiores problemas Lázaro vem pra fora saúde vem pra esse corpo prosperidade venha pra essas mãos paz venha pra esse coração felicidade no amor venha pra essa pessoa união familiar venha pra essa casa salvação venha pra essa pessoa vida abundante vida abundante venha pra essa pessoa restituição restauração restauração proteção libertação salvação venha pra este povo venha pra esta pessoa nesse momento no mundo espiritual Deus se manifesta agora Ele opera em quem tem que operar Ele fala com quem tem que falar Ele toca em quem tem que tocar mas Ele muda a tua história o amigo chegou seja amigo de Jesus Jesus está aí Ele te livra Ele te salva Ele te transforma seja abençoado seja ricamente abençoado e você que crê quando você abrir as suas mãos você vai simplesmente abrir vai jogar no chão nos seus pés o sal que está na tua mão com o papel com o nome quando você jogar no chão nos seus pés vai representar você colocando a sua vida a sua família esse familiar nos pés de Jesus pra ter sabor pra ter prazer o sal representa a vida prazerosa então no nome de Jesus todo sofrimento maldição fracasso cai por terra é destruído e agora toda a sua vida toda a sua família vai para os pés de Jesus abre a mão e joga nos pés diga agora minha vida nos pés de Jesus agora joga nos pés joga aí nos seus pés pode jogar em nome de Jesus fecha os olhos ainda meu pai essa pessoa essa pessoa está com a vida nos seus pés ela está nos seus pés meu Deus abraça ela meu pai transforma ela meu Deus receba a vida agora no nome no nome do pai do filho e do espírito santo e quem crê diga amém e graças a Deus amém pra Jesus bem forte bem forte amém Deus está lhe chamando pra mudar a sua condição pra mudar a sua situação pra mudar a sua história você vindo e obedecendo se a sua vida não mudar eu como a Bíblia eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo avenida Amazonas 1700 aqui em Belo Horizonte nós temos um encontro marcado com Deus só depende de você até lá